salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos fazer mais uma gameplay aqui quase speedrunner se eu não morrer se morrer vai virar gameplay do joguinho castle of illusion esse jogo aqui é do master system é um dos meus preferidos tem uma versão dele para o mega drive vou colocar aqui no normal que o pratice é só para brincar né só para ver os comandos bom a mini foi sequestrada a gente tem que resgatar ela aqui eu tenho que conseguir as 7 esmeraldas do arco-íris e enfrentar o guardião aí do castelo beleza o mestre das ilusões esse jogo é bem bonitinho o gráfico é muito bem feito né qualidade aí da disney a disney é bem joadinha ela não aceita qualquer coisa na hora de gerar um jogo me acostumar aqui com os movimentos belezinha jóia o pulo ele esmaga os inimigos né inimigos animados esses bauzinhos a gente encontra moedas energia né que é o bolo bacana o bolo grande enche todas as estrelinhas que são nossas energias a música desse jogo também é sensacional é isso aí a gente vai vasculhando aqui a caverna você pode escolher entre as três primeiras fases ali mas é obrigatório passar todas a gente conseguir as 7 esmeraldas as gemas né bom vou pegar alguns secretos aqui para mim poder ganhar vida sempre morro algumas vidas lá no final o o orelhinho aqui do mickey as moedas também ganha vida né se você pegar várias aqui eu escolho a estratégia se eu pulo em cima dos inimigos para pegar impulso ou se eu pulo direto tem mais de um caminho você pode pegar as esmeraldas eita foi atingido você pode pegar a esmeralda vou pular ela e pegar na próxima fase a gente tem itens escondidos né bacana porque o pessoal fica procurando uma coisa mais aí para se divertir essas folhinho essas folhinhas aqui é bem difícil abelha pegar a maçãzinha vou usar ela lá na frente aqui dá para pular direto também mas é mais difícil bacana primeiro mestre aí é uma árvore os detalhes da árvore o pessoal sabe desenhar né pessoal da disney o incrível é que o Master System saiu quase junto com a Atari enquanto a gente estava jogando Atari aqui que é a primeira versão do Master System joia uma nova geração só que estava no Japão né a gente não tinha acesso nem ao Atari por causa da reserva de mercado e sim essa fase aqui é bonita aparecendo uma nova versão do Mega Drive também é legal os gráficos são bem superiores, mas eu classifico o jogo assim, se você sente vontade de jogar de novo, pra mim ele é mais legal. Tem jogos aí que são muito legais, mas você não consegue jogar duas vezes. Então isso aí é o ponto que eu acho mais importante, né? E eu já joguei esse jogo várias vezes. Cada um tem o seu gosto, né? Aqui se eu pegar essa estrelinha eu ganho mais um nível aí de energia. Essa daqui é a mais importante. Agora eu posso ser atingido mais uma vez. Eu não piscar pra ver esse bichinho aqui, esse malabarista. Ó, a fumacinha da locomotiva, tem que ser bem criativo pra fazer um jogo assim, né? O botãozinho, que é o ralinho de xadrez. Tem a fase da floresta, fase dos brinquedos, depois tem a fase dos doces, aqui as bolinhas de sabão, os brinquedos, um bolinho, é coisa de criança mesmo, um cavalinho do xadrez, os confetes, é sem palavras esse Junk, outros caminhos, mas eu vou direto aqui, carrinho de controle remoto, ah o mestre, esse daqui é difícil, tem um jeito fácil de pegar ele, mas eu estou com pressa, para a violência, nossa, eu escapou, ae, joia, sorte que eu tinha mais uma energia, senão não passava não, bacaninha, vamos para a próxima, aqui é a fase dos doces, as gotinhas de chocolate, sorvete, bem criativo, a balinha, olha o detalhe, quando você atinge ela, a balinha sai da embalagem, ai, deixei o bolo, a energia está cheia, olha lá a balinha, bacana, É um cajuzinho? As rosquinhas! Tem um bolo ali dentro mesmo. Mousse. O golfinho de geleia. Ai, quase. Escorreguei isso. Se você der um ataque, ele escorrega. Agora tem que correr. Aqui acho que tem um secreto. Não secreto, não muito secreto. Energia cheia. As moedinhas. Na Disney World. Tem que ter um pouquinho de capitalismo, né? Vou levar o baú pra ver. Vou levar o barril pra ver. Isso, né? Isso me atrapalhou. Olha o chocolate. Tem que ter paciência agora. Vou usar uma estratégia aqui que eu aprendi agora. Esperar primeiro ele dar um soco na parede. Pra ele jogar outra caixinha. Já era! Foto! Bacana Bom, agora acabou o castelo Aparece a escadinha A gente vai pro próximo nível Bem criativo também, né? Tudo aqui é criativo Agora é a hora de estudar, né? É a fase mais difícil Pra as crianças E é realmente É mais difícil aqui Ah, eu tô cheio Vou desperdiçar o molinho ali Tá uma borracha Ah, eu tô cheio E aí Até baixar do rabinho do... Do Mickey balança Muitos detalhes aí Vamos pra fase da água É uma viagem, né? Mais uma vida Espera, dá pra pular no avião, né? A primeira gema aí A primeira sem ter que enfrentar o mestre, né? Aqui embaixo tem um secreto Deixa pra... Que a gente pode tocar o piano Só pra não fazer isso agora não Ah, o segredo é só ter paciência, né? Não sair correndo Tomar cuidado com o tamborzinho Tem que tomar cuidado com o tamborzinho sumir, sim Senão tem que voltar a tela Acho que eu nunca escapo desse bicho aqui Aqui tem outro secreto Que não é tão secreto Ah, bem em cima Os botõezinhos? Lembra do uniforme da escola aqui Que soltava direto os botõezinhos? O mestre é um livro, né? Que é fácil Eita, não é tão fácil Nossa, será que eu vou perder? Eita, já era minha speedrun Só mais um Ah, não acredita Já era Vamos jogar normal, então Mas dessa vez eu vou ficar sério Vou dar perfeito nele Se você ficar perto dele Ele nasce no mesmo lugar Joinha Falei que eu ia passar Ganhei uma vida Essa fase aqui é É bacana A fase do tempo, né? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Não tem nada aqui. Pode ter pressa. Levadorzinho, Mega Man aí. Tem dois caminhos aqui, né? Eu vou ter que tomar os dois caminhos. Um por aqui primeiro. Eita, a coiteta braba aqui. A gente pode pular mesmo. É, você vai com uma vida. Agora não posso ser atingido, não. Eita, a coiteta braba aqui. Eita, a coiteta braba aqui. Não! Erro de cálculo aí. Essa fase tem uma bem parecida no Mega Man 1. O Mega Man 1 é um dos jogos mais difíceis da série. Até você pegar o tempo, né? Eu não vou arriscar não. Não sei se bate a cabeça nesse negócio. Eita, devia ter ido. Ah, que sorte. Usa ele como catapulta. Eita. Opa, calma aí. Eita, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem um barrozinho. Ei. Nossa. Eu sabia que aquele inimigo era tão difícil. Agora tem que pegar o parafuso sem ser atingido. Ei. Agora. Au! Aí. Toma. Tem que... Tem que jogar com calma que eu tenho pouca energia. Ah, tinha um baú ali. Sei não, só consegui passar o método com essas duas energias. Ah, já tomei uma. Não, o que que é isso? O mal está se mexendo sozinho. Eu não consegui me concentrar. Deixa eu arrumar aqui. Já tava difícil, né? Aí. É nada, esse jogo é fácil, eu que sou ruim mesmo. Não adianta destruir, eles que não jogam a outra. Aí você vai ter que decorar a sequência outra vez. Gente, ele vim sempre do nome errado. Ah, é nada. Ah, é nada. É, imagino, me lembro um pouco da garota. Eita, eu li pra cima e esqueci embaixo. A última vida! Toma! Tirando a foto! É quase! Bacana! Ah, esqueci! Eu não peguei a gema. Vou ter que voltar lá e procurar. Mas eu sei onde está. É um outro caminho que eu fugi. A gema lá em cima. Tchau! 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 Aqui não entra a portona aberta Aqui é o castelo, o final O bichinho ali não morre, nem adianta matar ele Olha os detalhes, a carinha do bicho A dona aranha subiu pela parede A Mega Man aqui na cabeça Seja lá quem for que sai o primeiro Quer me enganar, é? Eita! Carri a energia recuperada Perdi uma vida aqui já Essa aranha é chata, hein? Eita! Vai me matar! Já era! Acabei o serviço aqui Já perdi um monte de vida, ó Tinha 12 vidas, então 9 agora Mas eu vou cortar aí pra poder A gente ganhar tempo, né? Não dá mais pra fazer esse pedido, né? Como é que entra aqui? Só de raiva, cara Vamos passar com essa energia Essa é a última fase Ah, não preciso ir pra lá Não tem mais nada De novo Bom, agora a porta já está aberta Ai, até errei Não preciso pegar a chata A porta já está aberta Não preciso pegar a chata Ai, a aranha não desce Ela está esperando a passar ali Ai, a porta está aberta Ai, a porta está aberta Você vai ver agora Toma! Ninguém vai me acertar! Aqui não pode fazer besteira, tem que quebrar o de baixo! Peraí, senão não tem como voltar! Nossa, dá ruim de energia, hein! Beleza, tenho que pegar a chave! Joia, joia! Fazer aqui também é difícil! Olha quantas vidas eu tenho! Nove! Primeira vez que eu cheguei aqui é meio agoniante! Ainda é, né? Isso é castrofóbico! Ixi, esse bolo aqui vai ser a minha morte! Ai, tinha que ser por aqui! Já era! Vamos continuar! Vamos continuar! Se você levantar, já era! Se você levantar, já era! Se você levantar, já era! O baú já destruí, né? Aê! Com fogo agora! Passei! Ai que burro! Ah! Engadeu! A resolução do Master System parece ser bem mais legal que a do Nintendinho! A imagem dele tem umas interferências! Passei! Isso aqui é bem vizinho, né? Vamos jogar aqui embaixo! Já perdi uma vida! É a última! Pfff! Olha que sorte! Será que eu consigo virar com essa vida? Logo saberemos! Tá ventando aqui e fechou a porta! Qual é? Escolhendo o meio! É aqui mesmo! Bom! Se eu gastar as ilusões! Iuuuuh! Olha o Mega Man aí! E agora? Eu não vou conseguir pegar aquele bairro sem tomar uma! Ou dou assim! Ano! Morri! E ainda não sei como faz! Pera aí! Treinar aqui o pulo! É isso aí! Tem que atrair ele para esse lado! E jogar lá em cima! Ano! Só que rápido, né? É isso aí! Tira! É isso aí! Tira! 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 É esperto, sim. Vamos ver agora. Ah, não. Morreu. A última vida. Ah, ganhei uma. Um bovinho, um cafezinho. E a bruxa. Quer dizer, senhorita Clotilde. É, vou ser um castigado aqui. Eu só tenho uma vida. Essa aqui é só pra prender. Aí já era. Isso não vai ficar assim. Toma primeiro. Tem baçã aí. DRAW. PAPO. PAPO. Mesma coisa. Se você destruir a bolinha. Ela foi atingida. Foi, né? PAPO. Deve ter que escapar. Vai ver se ela vir aqui. Aê. Pegar aqui. Vai, me agar bem mesmo. Eu sei quem fez primeiro. Joia, joia. Muito bonito esse jogo aqui. Muito legal. Mickey Mouse. Minnie Mouse. Elenco. Elenco. Character designer. Design dos personagens, né? Character é personagem. Game designer. Já vi esse Yoshio. Em outros jogos. É isso aí, galera. Espero que o pessoal tenha gostado. Curtido aí. Essa game play. Obrigado por assistir. Obrigado por jogar. Olha o Mickey aí. Obrigado. 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 Tchau.